Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha aqui e vamos começar a promover os desejos napoleônicos aqui. Eu preciso só de um pouco mais de poder político, tá? E já já nós vamos começar a promover os desejos napoleônicos verdadeiros aqui. Lembrando que a cada 200k de likes aí eu faço um sorteio de um jogo no final da live, tá? Então senta o dedo no like aí que é nóis, tamo junto demais. Dei meu exército, tá chegando aqui, né? Perfeito, quem? Ah, meus outros caras estão posicionados, estão, maravilhoso. Ah, não sei se tá posicionado. Ah, o LZ tá posicionado, perfeito. Então é isso. Opa, já tenho pontos de poder político o suficiente, vamos lá. Primeira coisa é realizar referendo, virar fascista de uma vez por todas, maravilhindo. E agora nós vamos justificar a guerra no poderoso de Luxemburgo. Em 170 dias declararemos guerras contra o poderoso de Luxemburgo. É isso. Poderoso de Luxemburgo, se prepare, tá? Se prepare. Se prepare, meu querido, que é nóis. Prepare que você tá ferrado. Prepara que você tá ferrado. A quantidade de exército aí ao seu redor. Você nunca teve tanto exército assim ao seu redor. Só falar. Ah. Hello there, UK. Estou justificando a guerra em Luxemburgo. E aí? O que você vai fazer? Vai deixar? É assim? Vai deixar, UK. É isso. Não vai ajudar o cara. Não vai ajudar o cara. Ei, tira esse cara daqui. Vou desconectar esse território. Vou pegar você. Se ele for pra cá, por favor. Realmente, preciso desconectar esse território. Talvez aqui. Continuar. Construindo fábricas. Uma, duas. Uma. Uma, duas. Continuar com esse rating aqui, galera. Cada duas fábricas militares. Vamos construir uma fábrica civil, tá? Fábrica civil é uma coisa que muitos jogadores, às vezes, não dão muita atenção. Uma das coisas mais OP dentro do jogo, tá? Luxemburgo em Paris. E aí, UK? Vai deixar? É isso? Eu preciso de mais de 20% de tensão mundial também, né? Senão o UK não consegue garantir nada. Mas a gente vai conseguir. Fica tranquilo. Até porque se a gente não conseguir, a gente força a conseguir isso, né? Eu esqueci de pegar o quê? Não. Isso aqui tá tudo tranquilo. Vamos continuar descendo aqui, então. Continuar descendo com nossos focos aqui. É isso. Nos cheburguenses. Daqui a pouco parece que caiu pra Luxemburgo. É, não vai dar certo pra eles, não. Será que o UK vai arregar? O UK vai pedir desculpa, meu amigo. Não é o que eles vêem o poder do estilinho com baguete? Não tem dessa. Todo mundo cai, entendeu? Todo mundo cai. Não tem dessa. Não tem jeito dos caras segurarem, tá? Hospital de campo, maravilhoso. Eu... Vou olhar uma coisa. 14 dias, isso aqui vai terminar. E daí nós vamos tentar fazer o truque. Da... Da Doutrina, tá? Eis que um francês vê os cheburguenses em um tanque. E pega seus estilingues e taca uma baguete explosiva destruindo o tanque. Ha, ha, ha. Silingues explosivos, meus queridos. Não é qualquer lugar que tem isso, não, entendeu? Só aqui na... Na... Na fucking França. Na Poleônica. Só na fucking França, na Poleônica. Ok. Ah, vamos lá. Vamos tentar. Ó, olha só. Vamos lá. Olha só. Eu tenho que vir nas doutrinas. Eu tenho que clicar em outra doutrina. Mandar pesquisar e não clicar em OK. Certo? Certo? Tá aqui o OK. E agora eu venho aqui. Clico aqui. E mando pesquisar. Certo? What? Deu errado. What? Deu errado. Oh, no. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Vamos lá. Aqui. Quando pesquisar. Aqui. Venho pra cá. Quando... Quando pesquisar. Não dou OK. Volto pra essa. Clico aqui. Quando pesquisar. Acho que deu errado. Acho que não funcionou. É, eu não sei fazer. Pss. Desisto. Simplesmente não sei. Sem primeiro não funciona. Tem que dar OK. Já era. Doutrina no arco. Pega as vestílingas e taca uma baguete explosiva. É isso aí. E o que não aguentou? Nenhum pau brasil. Quanto mais um baguete. Baguete são poderosos, meus queridos. Existe um poder na baguete. Deixa eu pegar esses dois motorizados aqui. Vou tentar conectar melhor esses territórios. Vou pegar uma dessas bases. Isso aqui vai ser necessário. O cara vem pra cá, por favor. Vou continuar conectando esses territórios aqui. Isso aqui vai ser um problema de suprimento infinito, galera. Vocês vão ver, tá? A gente vai ter um problema de suprimento ali infinito, tá? Onde você tá indo? Ei! O que é meu? Vai pra lá. Foi legal da sua parte. Uma base. Não precisa dessa base. Fica um aqui e outro aqui. Deixa eu desconectar esses lugares aqui também. Isso aqui não tá conectado com essa coisa aqui. Você, cavalaria. Uma dessas cavalarias. Venha pra cá, por favor. E a outra cavalaria. Venha pra cá. Como é que você posiciona? A supply dessa base naval. Aqui eles estão protegendo. Essas aqui eles ainda não estão protegendo. Que é maravilhoso. E por enquanto é isso. Ok. Eu tenho 100 pontos de poder político de novo. Eu vou melhorar as condições dos trabalhadores. Que é extremamente necessário. Quantos dias eles passaram? Quase 90 dias. Ei, e aí? Inquefação de carvão. Dá pra fazer antes de luz logo? Eu preciso de... Eu preciso de... De tensão mundial. Tudo bem. Se eles não fizerem isso. A gente consegue fazer de alguma forma. Logística. A bomba nuclear do Arca são 10 baguetas explosivas juntas. Galera, tá pegando o espírito da coisa. Meu amigo, 10 baguetas... O estrago de 10 baguetas não tá escrito. Fábricas militares. Fábricas militares. Perfeito. Vamos pro slot de pesquisa. Esse lugar aqui me preocupa. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer nada aqui. Terei que focar tudo no lugar e torcer pra dar certo. É a planície. Esses caras vão tentar passar por aqui. Os inúteis. Deixa eu até deletar, que eu sei que vocês vão. Vocês vêm pra cá. Depois pra cá. É isso. E... Fazer isso. Perfeito. Isso aqui vai ser complicado. Mas tudo bem. Justifica a guerra nos Estados Unidos pra subir a tensão só um pouquinho. É, então. Exatamente. Se a Ângelos não acontecer... Mas vai acontecer. Daqui a 70 dias a Ângelos vai acontecer. E... Uou... Pera. É menos de 70 dias, né? Eu tenho... É. Ok. Dá tempo. Dá tempo. Não vou precisar justificar ela, não. Não quero gastar pontos de poder político também. Vai dar certo. Assim que a Ângelos acontecer, vai subir pra cima de 20%. E com certeza... A United Kingdom vai garantir Luxemburgo. Até porque Luxemburgo é democrático. Mas... Se não fosse dar tempo do Ângelos ser realizado... De fato, eu iria fazer exatamente isso. Começar a justificativa nos Estados Unidos. Turutu, turutu, turutu. Falei que era a cara da França... Devique que assume a França fascista. É ele? É ele? É os meus caras? Eu tenho que tirar isso aqui. Eu tenho que tirar muito isso aqui. 35% de doutrina terrestre. Essa é uma porcaria. Não quer nada de você, não. Sai pra lá. Não ataca a União Soviética com os baguetes. Se não, eles vão comer todos os baguetes. E tudo tá ferrado. Usa os baguetes explosivos. Fica tranquilo. Tem um plano. Fica aí. Ângelos, menos de 30 dias. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Tá sossegado. Eu vou ter muito tempo aqui... Pra esses caras garantirem Luxemburgo. Vai ser interessante porque eles... É. Acho que vai acontecer. Não creio que eles tenham gastado todos os pontos de poder político deles. É. De fato, não creio. Tem... Contrataram dois advisors. 300 pontos de poder político. É. Eles devem ter mais que isso. Imagino eu que eles têm mais que isso. Queremos as... Uniões Unidas. Não vamos fazer Uniões Unidas. Aqui é Império Napoleônico. Tem nada de comunidade francesa ou qualquer coisa desse tipo. Quando solto lá na Ásia. De olho nessas... Ô, ô, ô. Pera. Isso foi legal. Abandonou o que é? Faça pesquisa. Perfeito. 75 fábricas. Na verdade, eu já tenho, né? Certo? Tem. Então, vamos me esforço nuclear. Esforço nuclear é bom porque vai me dar bônus de pesquisa naquela coisa que dá... O que esse cara tá fazendo? Dá pra você sair daqui? Não é legal você ficar aqui. Isso. Olha aqui. Não é legal. Eu não tô justificando direto nele, então ele não tá se preocupando em se defender de fato, né? O cara tá de boa. Ah... Nesse slot de pesquisa, nós vamos com... Próximas carabinas, talvez? 181 dias aqui. Ah... Acho... Que é aqui mesmo. Tudo bem. Pode ser. Garan... Oh, God, eu esqueci de olhar. God's sake. God's sake. Ok. Máquina do tempo funcionando. Ei, Estados Unidos. Vamos mudar um pouquinho o destino das coisas aqui. Toma isso na sua cara. Um. Uau. 53 pontos. Filho da mãe. Que caro. Tudo bem. É nóis. E aí? Tensão em 81. E aí, United Kingdom? E aí? E aí? Vai fazer o quê? Aê, meu querido. É assim que se fala. Ai, ai. Adoro. É assim que se fala, United Kingdom. Deixa eu só garantir que isso aqui está organizado agora. Você vem pra cá. Vem pra cá que você é mais rápido. Vem pra cá. Quantos dias faltam? Quatro dias. Perfeito. O cara veio pra cá, né? Filho da mãe. Ele saiu. Ok. Tem mais gente saindo daqui? Isso. 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 Sai daqui. Maravilindo. 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 Ah, você. Vem pra cá, gente. Eu esqueci de deletar as ordens desses caras. Por favor, deletem essas fucking ordens. Senão vocês não vão seguir minhas movimentações. E os lugares que eu mandei vocês tomarem são importantes. Vem pra cá, seu inútil. Cadê? Isso aqui está o correto, ok? Você pode sair daqui, por favor. Isso. Sai daqui. Isso. Isso, meu querido. Se você quiser, você pode sair daqui também. Vai sair, não? E você também não vai sair daqui. É, não me parece que ele vai sair daqui. Ok. Hora da verdade, galera. Vamos declarar essa guerra aqui. United Kingdom vai vir, mas... Who cares? Certo? Who cares? Caras que, por enquanto, não vão agredir ninguém ali. Na verdade, vocês podem até agredir, tá? Vocês podem agredir aí sim. Não tem problema nenhum. Na verdade, ainda não. Porque se vocês agredirem, eu preciso que United Kingdom entre na guerra primeiro. Depois a gente agredir. Radio seria interessante. Vamos com o Radio. Deixa eu olhar aqui. Está correto. Não que vá adiantar alguma coisa olhar agora. Isso aqui está correto. Isso aqui também está correto. Perfeito. Reino Unido entrou. Maravilhinho. Vamos imediatamente cancelar essas coisas aqui. Pum. Se a gente tem algum equipamento de volta. Colocar em reforço. Isso aqui está livre. Por favor, pegue isso aqui. Rápido, rápido, rápido. Uau, isso aqui também está livre. Isso aqui também está livre. Não, não, não. Você pega aqui, você pega aqui. Perfeito. Vem para cá, vem para cá. Os caras aqui já estão brigando. Conseguem vir para cá. Você vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Uma das coisas que eu esqueci de fazer foi conectar vocês com esses caras aqui. Aqui eu estou tendo uma pequena batalha aqui. Eu preciso recuperar um pouquinho dos meus equipamentos aqui. Para eu conseguir forçar Londres. Para eu conseguir forçar Londres aqui de alguma forma. Voluntários. Voluntários. Perfeito. Eu só tenho que ficar de olho em uma coisa agora, galera. Só preciso que esses caras aqui, tá? Menos você, consigam de fato ser agressivos nesse ponto. O que? Por que você não entrou na fucking guerra, seu fucking idiota? Ô, seu inútil. Dá para chamar seus puppets? Ah, por favor, alguém pega isso aqui. Gente, mente. Pega isso aqui. Você deveria estar vindo para cá, não sei por que não está. Por que raio de motivo esses caras não estão pegando aqui? Dá para pegar, por favor? Tá bom. O Canadá entrou. Ah! Não, está correto. Ufa. Deixa eu ver aqui. A Austrália ainda não entrou. Austrália, na verdade. E você? Chama esses caras, caramba. Aí, pronto. Agora sim. Você entrou. Pode vir. Vem para Sidney. Depois para cá. Para cá. É isso. Só vai. E você? Não vai entrar, não? Comando. Comando. O cara do seu entrou. Chama o outro cara, caramba. É bom. Tá bom. Aqui também é bom. Isso aqui é ruim. Realmente está forçando ataque aqui. Vocês todos podem forçar aqui e ganhar esse ponto. Também pode forçar aqui. Lugares que já estão conquistados. Pega isso aqui. Tem que tomar cuidado para não sofrer invasão naval. E por enquanto é isso. A Malásia Britânica não me interessa. Por favor, captula isso aqui de uma vez por todas, tá? De forma agressiva. Eu preciso que o fucking Raji entre. O cara vai chamar todo mundo menos o Raji. É isso. Troll. Troll infinito. Ah, é, pô. Finalmente, véi. É disso que nós estamos falando. Agora eu preciso ganhar um espaço aqui do Raji e... Beleza. Pronto. Deixa eu até ativar o ataque aqui. Então eu quero ganhar um espaço aqui do Raji. Perfeito. É só isso que a gente precisa. Daí eu posso forçar. Londres aqui. Você tá perdendo? Sério, é isso? Daí eu posso forçar Londres. Londres não vai ser tão fácil de cair. Pelo visto. Pelo visto, Londres não vai ser tão fácil. Na verdade, eu deveria forçar aqui também. Forçam aqui. Aqui e aqui. Você... Você não sai daí, não. Na verdade. Tô forçando aquilo ali. Isso tá ótimo. Vocês todos eu vou forçar aqui. Vem pra cá. Os caras estão aqui. Você força aqui também, vai. E você também vem pra cá. Perfeito. Isso aqui vai cair. Isso aqui vai cair, certo? Vai cair, não vai? Ok. Perfeito. O Greenberg capturou. Capturei os equipamentos deles. Que é maravilhoso. Todos vocês, por favor, ataquem. E... Você dá uma passeada por aqui. Capturar esses espaços. E tá complicado de conseguir avançar. A gente vai conseguir. E aí, você ataca aqui também. Vocês podem atacar aqui. Vou atacar aqui. Vocês podem atacar aqui. Perfeito. De todos os lados, esses caras não vão conseguir. Aqui tá em 97%. Eu espero que isso aqui caia logo. Maravilhoso. Eu não vou conseguir avançar. Sério. Hey! Avance pra lá, caramba. Oh, good God. Vai. Avança. Come on. Pare de me atacar aqui, caramba. Não vai dar tempo. Eu não vou conseguir engolir o Rage. That's not... Uau! Nem assim eu tô conseguindo avançar aqui, hein? Fala sério. Fala sério. Poder de fogo superior, perfeito. Na próxima... Não, 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 não. Não, não, não. Não quero pagar mil dias nisso aqui, não. Você tá doido. 161 dias nas próximas chilarias não seria ruim, mas eu prefiro essa aqui, na verdade. Ok. Thank you. Então, vou avançar aqui. Se não, você pode avançar aqui. Você também pode avançar aqui. Enquanto é isso, eu retomei aquilo ali. Vem pra cá. Vocês podem continuar avançando aqui. Pode destruir esses exércitos aí pra eles não fazerem zoeira. Enquanto isso tá ótimo. E agora eu preciso capitular, de fato, o capital desses caras. Eventualmente vai cair, mas... Mais trabalho do que eu imaginei. Um ponto. É. Sim. Procurir o resto aqui. Esse cara vem pra cá. Esse cara vem pra cá. Você faça isso, isso, isso. E tá perfeito. Aqui nós já estamos avançando com... Um belo avanço ali. Você faça isso. E aqui? Como é que tá? Aqui nós já avançamos. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Não tem com que nós nos preocuparmos ali, galera. Vai dar certo. Bom, hora de encerrar. Espero que tenham gostado. Como se foi mais do que um prazer. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.